o vídeo rápido aqui não só para aqui da outra etapa do para aqui vou mostrar um detalhe para vocês que mundo bastante a atenção nessa roda dele como é que tá nessa roda né cada um tinha cor que ele tá um preto um pouquinho mais bastado né depois que a gente vai tocar pivô eu gosto para fazer muita coisa eu vou fazer só mostrar para vocês tanto a diferença faz só de pintar ele faz um detalhe bem simples bem baratinho já faz diferença no carro vou colocar aqui para vocês ver a espécie de atenção é que tá agora vou mostrar como é que ficou Oi e aí como é que ficou aquela roda ainda falta fazer uns nomes mas já quis mostrar como ficou aqui atrás aqui se eu fiz tudo no pincel mesmo sozinho e passar um canetão para dar uma realçada chamar atenção não sei se tá tá rebaixado mas já ficou pressão então um pouco abaixado eu acho que deu uma diferenciada boa né aqui colocar um pouco mais de longe para vocês verem como é que é a finalzinha da tarde aqui então o solzinho tá dando mais um talento aí ficou massa né assim eu gostei para vocês verem de cá vou mostrar daqui também para vocês ver como é que ficou é diferenciada bastante aqui também tá faltando um pedacinho do nome de baixo eu tenho que virando ele né para poder fazer com o nome fica tampado ali na grama mas tá da hora essas partes que eu acho que ele traz mesmo o desenho do aparelho essas corvinha dele aqui assim eu acho bonito para caramba então é isso aí fiz um vídeo rápido só passar para vocês a diferenciar faz uma roda pintada poucos detalhes né que eu só comprei um spray e comprei uma tinta branca pode ser daqueles pequenas grande ou spray mesmo branco se quiser fizer a diferença bastante dele o próximo passo agora acho que eu vou mexer lá no primeiro o canho da coluna mesmo que ele quebrou a cabecinha da marcha vou fazer uma nova fazer um canho novo vou te dar um pouquinho de spoiler para vocês aqui e até com vida embaçada aqui ó porque já começou o frio aqui vocês verem aqui no interior faz frio aqui a noite aqui ó eu arrumei esse ferrinho aqui ó já tá cromadinho bonitinho vou colocar no lugar daquele ali ó tirar aqui sem tudinho né vou fazer uma corifa nova fazer um treino vou colocar aí vou fazer um pouquinho mais alto também um pouquinho treinado para trás para cada hora isso vai ficar para o próximo vídeo não sei a quiser aí fica aguardando próximo então E aí